Olá, eu me chamo Jair Ribeiro e eu sou diretor e roteirista de Traçados. Projeto selecionado pelo credenciamento de propostas culturais, incentivo à produção e difusão cultural e ações formativas. Uma parceria SESC e Leia Orde Blanc-Pará 2020. Isso só foi possível graças aos seguintes órgãos. SESC, Leia Orde Blanc-Pará, SECULT, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo do Pará e Governo Federal. Nosso muito obrigado. Na madrugada desta terça-feira, câmeras de segurança registraram o momento em que um grupo de homens abordam e agridem o jovem. A suspeita é de crime motivado por ódio, uma vez que nada foi levado do rapaz. Meu Deus, Léo, você veio aqui no bairro, minha filha. Foi, mãe. Você conhecia ele? Só de vista. Tá vendo, Léo? É isso que eu tenho medo. Preste atenção quando estiver andando pela rua. Não chega tão tarde em casa. Agora deu pra todo dia chegar tarde em casa, Léo. Chega tarde já. Ainda parece potoqueira. Pô, toqueira aí, eu tô falando igual caboclo já, menino. Eu sou caboclo, mano. E esse teu cabelo, meu filho? Como é que tu vai cortar, hein? Já lhe falei que eu tô deixando crescer. Para de graça, Léo. Vai logo lá no Fabinho. Eu te dou dinheiro pra te cortar esse cabelo, meu filho. Eu não. Eu sou o mais preparado pra fazer as mudanças que Belém precisa. Eu sou um homem honesto. E por isso, o ano de cabeça... Eu sou um homem honesto. Amém. 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 Aqui, amigo, olha o que eu te falei. É que ele é bonito, né? Olha, ele fez uma performance incrível ontem. Era pra tu ter ido. Mas tu sabe como a mamãe é? Ai, amiga, eu sei, né? Mas tu sabe o que a mamãe confia? Se tu tivesse dito que era eu. Porque ela acha que te conhece direito, né? Obrigada. Amiga, quem é aquele menino indo ali com a Garbi? Ai, amigo, não sei se eu lembro o nome dele. Eu sei que ele é desblocado. Tá voltando agora pro curso, eu acho. O nome, mulher? Calma, que eu tô pensando. Égua. Eu acho que... Eu acho que é Carlos. Por que tu ficou com ele, foi? Ele é bonitinho, né? Não tem o Facebook dele? Ah, eu não sei, amigo. Procura aí. Mas tu nem sabe se o nome dele é Carlos. Procura logo, menino. Égua. Nunca tinha visto ele aqui. E ele é rico, né? Olha aqui. Hummm. E aproveita e dá logo o golpe. Bora mostrar o que é. Tá bom. Só olhar teu novo namorado aqui. Para que eu tô graça, bora. Ele era do teu bairro, né? Era. Eu até vi ele às vezes no supermercado. A gente sem seguir no Instagram. Ele tava até fazendo drag agora. Que merda. Deve ter sido o crime de ódio mesmo. Toma cuidado, viu, Léo? Tipo, eu nunca me senti segura mais, sei lá. Parece que só piora. Tu viu que vai ter um protesto hoje, né? Eu vi. Bora lá. A gente pode também chamar as pessoas da turma. É verdade. Eu posso jogar no grupo. Vai que eles aparecem. Eles aparecem, sim. Léo. Depois tu me empresta o notebook pra mim fazer o trabalho com meus alunos. Tá, mãe. Depois eu pego pra senhora. Léo, de novo tu chegou tarde, né? Onde tu tava, menino? Tava num protesto. Que protesto, Léo? Pela morte daquele menino aqui do bairro. Tu tá doido de ficar menino nessas coisas, meu filho. E o que é que tem? Já pensou se a polícia aparece e mete porrada em todo mundo? Mãe, mas o errado não é a gente. Vai ser eles. Isso não te mexe mais nessas coisas. Pra igreja tu não quer mais ir, né? De novo isso? Tá, tá. Come, come, come. Mãe, vai ter uma exposição da turma daqui a duas semanas. Tu vai expor também? Uhum. Já sabe que tu vai expor? Não sei ainda. Tô desenhando umas coisas antes. Qualquer coisa, Léo. Tu expõe aquele que tu fizeste pra mim. Tá lá na sala. Tá tão lindo, meu filho. Tu veio pra cá por quê? Ah, eu tava pensando. Tentando pensar em alguma coisa pra exposição, na verdade. Sei lá, eu vim pra cá pra me inspirar. Achava que tu tava fumando uma coisa. Mas me conta, tu já pensou em alguma coisa pra tu expor? Sei lá, eu pensei em algumas coisas, mas eu ainda tô meio confusa. Não sei muito o que fazer. Ah, pior que eu também. Amiga, eu acho que nem meu traço dele eu encontrei. Tá. Bora numa festa sábado? Festa? Festa onde? No Iggy. Que? Deus me defenda. Bora, amiga. Por favor, vai ser legal. Ai, amigo, tu sabe como é aquele lugar, né? Eu sei. É que... É que eu convidei o Carlos. Convidou? Convidou como? Na venta, no Facebook. Ele aceitou. Ah, eu sei que não é muita coisa, mas vai comigo, por favor. E tu se rebaixou a ponto de chamar ele pro Iggy. Bora, amiga, vai ser legal, eu juro. Bora. Tua mãe já sabe disso? Sabe. E sabe também que eu vou dormir na tua casa. Ah, é? E quando tu irá me avisar que ia dormir na minha casa? Ah, vai ser legal, eu juro. Olha. Eu tô guardando dinheiro, e com esse dinheiro eu posso pagar tua entrada, posso pagar uma cervejinha, uma caipirinha, uns drinks. Bora. Ai, Léo. Bora. Tá, tá, tá. Tá bom. Vai ser legal, eu juro, tá? Tá, olha, se não for legal, tu vai ver só. Ela me ajuda a ficar com ele também. Olha, amiga, você é da Argentina. Eu também Юtina! Olha, meu filho, o que eu cumpri pra ti? É pra tua exposição. Gostou? Gostei, é muito bonita, obrigada, mãe. E olha, eu já tô indo, viu? Tu prometeste pra mim que tu não vai beber, eu confio em ti, tá? Volte cedo pra casa da sua amiga Thalita, viu? Tá bem, mãe, tá bem. Preste atenção, meu filho, não beba no copo de ninguém, nem água que te ofereço. Não ri não que isso é sério, né? Tá bom, mãe, tá bom. Me liga e me muda a mensagem. A noite tá tão bacana que tu tá mexendo no teu celular, né? Tô te esperando. Tá, já percebeu como essas pessoas olham pra gente? Uhum. Eu olho o feio de volta pra elas também. E aí, eu vi o Carlos chegando. Eu pensei que ele nem viesse mais. Viado, se ele não viesse, eu ia te levar na casa dele. E aí, vai fazer o quê? Não sei ainda. Como assim tu não sabe? Olha, se tu não for falar com ele, eu vou falar com ele. É, já me trouxe até aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa nessa noite. Ei. Você é bem bonitinho, né? Saber que eu sempre quis ficar com o negro Dá pra perceber bem rápido porque nunca conseguiu. Que? Olha, eu nunca tinha te visto por aqui. É. Sempre quis saber com o meu negro na cama. Foi daqui! Qual o teu problema, garoto? Qual o teu problema, garoto? Qual o teu problema, garoto? Tá ficando maluco? Quem tu pensa que é? Quem tu pensa que é? Quem tu pensa que é? Que lugar chato aquele, né? Porra! Todo mundo parecia a mesma pessoa. É verdade. Uma fábrica de gente branca. É. Léo, tá afim de fazer as tranças agora? Tu diz? Olha, só dependi de ti. E eu juro que um dia eu te pago. Essa vai ser de graça. Tu merece. E aí, mas... That was a man. E aí, uma fábrica de tudo. Tá, tu já escolheu o que tu vai expor? Sim, vai ser a instalação, aquela das tranças. Como era o nome mesmo? Tu já tinha me dito. É Transições. Tudo. E tu, já pensou no que tu vai fazer? Uhum, o meu vai ser um desenho, uma homenagem. Agora, rapaz, quase tu não volta, né? O que é isso no teu cabelo, Léo? É trança, ué. É lã. Eu disse pra te cortar esse cabelo e tu me aparece com trança. E o que é que tem? O cabelo é meu. Tu quer chamar a atenção, é? Tu tá igual um viado. Tô igual um viado, mãe. Porque eu sou um viado. Até que a senhora vai superar isso? Para de se enganar. Tô igual um viado. Tô igual um viado. Tô igual um viado. Tô saindo. Pra onde? Pra exposição. Ah, exposição, é. Boa sorte lá e toma cuidado. Boa sorte lá. 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 Boa inserting... Léo Tu usou a camisa Eu levei na mochila Não queria que amassasse, mas Parece que não deu muito certo Ficou bonito em ti Mas vamos conversar sobre essa camisa Léo Teu cabelo Ficou lindo, meu filho Ficou bonito em ti 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 Ficou bonito em ti